Gente, boa noite pra vocês! Muito obrigada por estarem presentes na minha live, que falaremos sobre haters. Ricardo Silva me deu uma boa dica pra falar hoje, que eu poderia esquecer se não fosse ele. Luana, eu botei este óculos porque eu vi a tua foto, tá? Aí eu me lembrei, ah, vou fazer uma live com o Neuroglass, porque faz tempo que eu não faço uma live. Quer dizer, eu acho que eu nunca fiz uma live de Neuroglass. Eco, agora vou fazer. Vamos lá no perfil da Luana Franca pra ver ela com a foto do meu óculos. Então, gente, quem é que tem hater aí, fala eu, 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 ou quem é que já passou por uma situação de ter pessoas que criticam o trabalho, pessoas inconvenientes? Hum, me conta aí que eu quero saber. Porque isso é bem comum, tá? E quando a gente começa a desenvolver um trabalho na internet, a gente fica muito incomodado com essas críticas. Na verdade, não é só quando a gente começa. A crítica incomoda todo mundo, tá? Todo mundo, é, nenhum ser humano no mundo que lê uma coisa desfavorável ao seu trabalho ou que lê uma coisa desfavorável à sua pessoa, é, fica feliz. A gente não fica feliz, né? E não dá pra dizer, assim, quem diz, assim, eu acho, né? Não sei se tem uma pessoa muito zen. A pessoa diz, ah, eu não ligo, não, nem me importo. Olha, parabéns pra você, porque é difícil, a gente tem, é, é difícil não se importar, né? Então, é, essa live é sobre isso, né? Como é que a gente não vai ter nenhuma técnica de meditação, não vai ter nada de neurociência, como é que a neurociência explica o hater? Não, vai ter nada disso. A gente vai falar aqui de vida real, porque, como vocês sabem, a gente, a gente gerencia aqui muitos perfis aqui nesse Instagram, perfis grandes, perfis, inclusive, que a gente tem que tomar bastante cuidado com o que a gente vai dizer. Às vezes, né, esses perfis, a gente já sabe até o que que vai gerar hater, o que que vai gerar críticas. Então, a gente tem já uma cancha pra manejar essas críticas e a gente tem uma uma cancha já até pra saber quando é que a gente quer postar um assunto que vai trazer uma certa polêmica, certo? Então, assim, é, eu vou falar logo, porque eu sei que tem gente entrando, eu não fico fazendo aquele, né, vamos entrando, vamos entrando, vamos ver quem é que tá entrando, porque eu falo muito, né, gente? Eu tenho muito assunto, eu desenvolvo. Então, se eu começar a enrolar, eu perco a hora, né? E aí, quem vai entrando, vê lá do começo. O que eu separei pra falar pra vocês aqui é eu dividi, assim, as ações de críticas, tá? Que a gente recebe na internet em três tipos. Não, mas peraí, antes eu queria falar uma coisa bem importante. Antes de tudo isso, eu queria falar o seguinte, ó. Se você acha que não vai conseguir ligar com umas, lidar com umas criticazinhas, é difícil você ter um projeto digital, tá? Porque todo mundo que vai pra internet fazer alguma coisa, em algum momento vai se deparar com alguma crítica, com alguma coisa que não gosta, com algumas pessoas falando algumas coisas que talvez não seria interessante ouvir. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o seguinte, quando a gente começa a crescer, a gente começa a ter essas críticas e começa a ter esses haters. Mas isso não é de todo ruim. Por quê? Porque quem não tem haters, ou melhor, vamos tirar a palavra hater e vamos falar críticos. Quem não tem críticos não existe no mundo digital. Uma pessoa que não tem inimigos é porque não tá falando nada que preste, tá? Se você falar algumas verdades, você vai ter inimigos, você vai ter pessoas que não vão gostar de você. Se você se posicionar e defender aquilo que você pensa, vai ter pessoas que não vão gostar desse seu posicionamento. Então, isso é básico, tá? Decida fazer o seu projeto, tenha os seus objetivos e não é que você não vai se afetar, porque isso afeta a gente. Me afeta até hoje, afeta gente muito grande, gente muito famosa, ninguém gosta disso. Mas o que a gente precisa fazer é se fortalecer, né? A gente precisa se tornar menos frágil a esses comportamentos. E é isso que a gente vai falar aqui um pouquinho agora, tá? Eles sempre vão existir, não é só com você, é comigo e com todo mundo. Então, a gente vai falar aqui sobre como é que a gente pode driblar esses comentários. E melhor até, como é que a gente pode fazer com que esses comentários sejam interessantes e se tornem favoráveis para o nosso trabalho, tá? Então, é o seguinte, primeira coisa, a primeira coisa que eu fiz para essa pauta, porque eu faço pauta das minhas lives, é dividir os comentários em três gêneros, tá? O primeiro comentário que a gente vai falar é um comentário que eu costumo chamar só de opinião contrária. Então, assim, não é um hater, não é um crítico, ele tem uma opinião contrária a você e ele quis se manifestar, certo? Então, qual que é a característica desse comentário contrário? Normalmente, a pessoa vai lá e diz, eu não concordo com você por causa disso, disso, disso e daquilo, beleza? Então, ele tem uma opinião contrária a você e você tem que ter, você tem que dar o direito das pessoas terem opiniões contrárias, entendeu? Aliás, muito melhor do que isso, nós temos que gostar que as pessoas têm opinião contrária a nós. Afinal de contas, quando a gente junta opiniões contrárias, é que a gente chega num consenso que muitas vezes é mais justo, é mais equânime, quando a gente consegue pensar junto sobre alguma coisa. Então, assim, eu costumo dizer aqui na Like, vamos debater, quero ouvir opiniões contrárias a minha, quero ouvir advogados do diabo, porque isso é muito importante para o trabalho, tá? A gente ouvir quem pensa diferente da gente. Quando todo mundo pensa igual, é porque ninguém está pensando. Então, a gente precisa, isso é saudável. Então, beleza, a gente precisa entender que nem toda a opinião contrária que está nos nossos posts, nos nossos vídeos, é realmente um hater ou um crítico, certo? Então, passamos ao próximo tipo de comentário, que é o comentário que eu costumo chamar de crítica, tá? Então, é o cara que é crítico e ele entra lá no seu post, às vezes ele manifesta uma opinião contrária. Mas junto com essa contrariedade vem uma crítica pessoal a você, que é, no caso, o emissor do conteúdo, a nós, né? Ou vem uma crítica pessoal ao nosso trabalho. Então, o que a gente faz, como é que a gente identifica isso? Por exemplo, a pessoa entra lá no meu YouTube e diz assim, Rejane, esse seu óculos é desproporcional. Olha, o seu vídeo foi bom, me ensinou isso, mas seu óculos é desproporcional. Gente, sério, né? Se eu encontrar uma pessoa na rua com uma saia ridícula, uma bota que eu achei cafona, ou um batom que eu achei horroroso, eu vou chegar para a pessoa e dizer assim, Olha, seu batom, francamente, né? Tá ridículo, você até que é legal, mas assim, né? Só que no computador as pessoas fazem isso. As pessoas fazem isso atrás de uma tela. As pessoas ficam valentes, elas ficam corajosas e elas têm a coragem de chegar para uma pessoa e dar uma opinião que ninguém pediu e, às vezes, uma opinião de forma grosseira e, às vezes, uma opinião de forma estúpida, entendeu? Tipo assim, Ai, olha, não gostei da sua voz. Gente, é a voz que eu tenho, né? Então, assim, como é que eu vou... Eu não chego na rua e fico falando isso para as pessoas. E agora, gente, isso é muito importante. Assim como a gente não quer críticos nos nossos posts, a gente não quer críticos à nossa personalidade e ao nosso trabalho nas nossas redes sociais, a gente tem que olhar para a gente e não se comportar como um crítico. Então, assim, você pode ver uma coisa que você não concorda, você pode ver um óculos vermelho da pessoa que você acha ridículo e você guardar para você. Porque se a pessoa está usando um óculos vermelho, é porque sim, ela se acha bonita assim, entendeu? E você não tem intimidade com essa pessoa para dar a sua opinião. Porque para a gente dar opinião para alguém sobre alguma coisa da personalidade dela, só em dois casos. Ou se a pessoa perguntou ou se a gente tem intimidade para fazer uma crítica amorosa. Ai, amiga, eu gosto tanto de ti, mas eu acho que esse batom, ele não valoriza a tua boca. Entenderam? Mas, assim, isso precisa de intimidade. Então, assim, vamos reconhecer quando a gente tem um crítico na nossa rede social e vamos reconhecer também quando a gente está agindo como um crítico com as pessoas. Porque isso não é interessante, isso não é bonito, né? Isso não é chique, não é coisa de gente fina, elegante e sincera. Tá? E aí, deixa eu ver se eu falo alguma coisa do crítico. Não, o crítico está... acho que vocês entenderam, né? E aí a gente passa para aquele mais aprofundado, o odiador, que é, sim, o hater. Bom, a diferença básica, para mim, entre o crítico e o hater é que o crítico é muito mais agressivo. Então, o hater, ele é agressivo e muitas vezes ele é agressivo, muitas vezes, em vários lugares, né? Então, a gente reconhece que é a mesma pessoa que vai lá que é agressiva. E o que é agressividade? A agressividade é que, assim, até vocês podem entrar nos meus vídeos do YouTube, porque tem uns comentários que eu chego a não apagar, porque eu quero deixar ali para as pessoas verem, pelo menos para elas verem como aquilo é feito, como aquilo é feio, né? Sua desgraçada, você me fez perder um minuto e meio de vídeo, porque você só fala o aplicativo depois de um minuto e meio. Gente, quem é que tem a obrigação de falar sobre o aplicativo que ela vai falar nos primeiros 15 segundos para satisfazer um egoísta desse, o vídeo é meu, entendeu? Então, eu falo sobre o que eu vou falar na ordem que eu quero falar. E aí, uma pessoa que é deseducada, que é mimada, que tem um caráter frágil, ela vai lá e se acha no direito de atacar. O hater faz isso. Ele ataca. Ele é cruel. E ele faz coisas indelicadas. E aí, vamos ver o que alguém está dizendo. O hater, na minha opinião, é um cara que não pratica o amor próprio. Reflete isso como trata os outros. Pode ser. Mas sabe de uma coisa? Às vezes, o hater, ele é assim só na internet, tá? Porque, assim, no meio que ele vive, ele está tudo bem, porque ele não diferencia. O computador, ele entra na nossa mente de um jeito tão invasivo que parece que os nossos pensamentos podem se tornar palavras ali no vídeo de alguém ou no Instagram de alguém e isso se torna comum, né? Gente, o Instagram é uma rede social bem light para haters, tá? O Facebook é muito pior. O Twitter é péssimo. É horrível. Eu nem estou lá no Twitter, mas eu vejo coisas acontecerem lá. E o YouTube é horroroso também. Porque o YouTube, as pessoas, às vezes, não têm identidade, né? O canal não tem, não é como aqui, que tem um perfil, que tem amigos e tal. A pessoa está um pouco mais apaisana. Então, no YouTube é muito terrível. Inclusive, a Luana, né? A Luana que está aqui nos assistindo, ela tem uma tática muito maravilhosa, que ela não aprova todos os comentários. Tipo, ela precisa aprovar, responder e aprovar os comentários. E eu acho incrível. Em breve eu vou tomar essa atitude também. Eu ainda estou deixando todos os comentários que o meu canal está em fase de crescimento. Mas eu vou tomar essa atitude também. Porque no YouTube, as pessoas são... Os haters são piores. Eu não sei se tem muito adolescente, se tem... Eu ainda não consegui entender tudo, assim. Mas no YouTube, as pessoas têm um comportamento muito grosseiro mesmo. E têm uma liberdade de ser estúpidos com as pessoas que eu não vejo no Instagram, por exemplo. Não vejo nem... Não vejo, assim, nem nas redes que a gente gerencia. Mas no YouTube, eu vejo nas redes que a gente gerencia também. Então, uma vez que a gente diferenciou um comportamento que é uma opinião contrária, a gente diferenciou um crítico e a gente diferenciou um hater, a gente tem que estabelecer uma forma de agir com essas pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte. Responder comentários, ter muitos comentários, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, é bom para a nossa rede. Quando a gente tem as pessoas comentando aquilo que a gente está fazendo, quando a gente tem uma polêmica que foi gerada, isso é bom, isso aumenta a relevância do nosso perfil, certo? Então, assim, não responder comentário não é uma coisa legal e eu venho dizendo isso a horas. A pessoa vai lá, comenta, você tem que agradecer, né? Você tem que conversar com essa pessoa, porque o conteúdo é uma conversa. Então, a gente quer que a pessoa vá lá e comente e faça o nosso post ser mais distribuído pelo Instagram, por exemplo, a gente precisa responder. Inclusive, a resposta que a gente dá ao comentário de alguém, ela vale como um comentário. Então, se você tem 30 comentários, você responde os 30 comentários, você fica com 60 comentários e isso perante o algoritmo é importante, tá? Então, assim, a gente deve responder todo mundo. Esse é o princípio que a gente vai partir. Uma opinião contrária, como que a gente deve fazer? A gente deve responder de uma forma muito, mas muito educada. Então, o que eu sugiro que a gente faça é a pessoa foi lá e disse eu não concordo com você por causa disso e disso e disso. Aí você vai lá e responde para a pessoa. Eu entendo o seu ponto de vista, mas eu também penso assim, penso assado, penso assado. Você pode contra-argumentar, porque essa conversa, a princípio, é uma conversa saudável. É uma troca de opiniões contrárias que pode levar uma das duas partes a evoluir, a pensar sobre aquilo ou não, né? Ninguém precisa achar que vai fazer o outro evoluir. O seu objetivo é você evoluir. Então, você dá a sua opinião para que a pessoa te faça pensar de uma outra forma. É dessa forma que a gente age. Então, a gente vai sendo educado, a gente vai sendo diplomático, porque se isso virar uma conversa ali no nosso post, isso é ótimo para o post, isso é ótimo para a relevância do perfil, isso é ótimo em todos os sentidos. Mas a gente sempre tem que ser muito empático. Então, se colocando no lugar da pessoa e explicando. Eu entendo como você pensa. Sim, eu concordo com você em parte, mas tem alguma coisa. Então, sempre coloca uma frase amigável antes de você discordar ou de você dar um contra-argumento para a pessoa. Isso aí, beleza, é saudável. E por que eu estou falando nisso que é saudável? Porque, às vezes, a pessoa vai lá e dá uma opinião contrária e você já fica brabo com isso, né? Já me aconteceu também. Já fica irritado com aquela opinião contrária e daí, sem querer, ou querendo, ou não percebendo, já vai lá e já tem uma certa agressão à pessoa. Então, isso a gente tem que cuidar. Por isso que é bom classificar. Isso é um hater? Isso é um crítico? Ou é só uma opinião contrária, né? Não, é só uma opinião contrária. Então, relaxa e vamos responder. Respira fundo e vai lá e conversa com essa pessoa e expõe os seus dados, que isso pode virar uma grande amizade até, tá? Bom, o que a gente vai fazer quando a gente tem um crítico? O crítico é a pessoa que critica os seus óculos. No caso dessa pessoa que criticou os meus óculos, eu respirei fundo, esperei uns dois dias, porque isso é muito importante, esperar. Se você responder de cabeça cheia, se você responder de cabeça quente, você vai dar uma resposta estúpida para essa pessoa e não vai ser legal. Então, assim, você tem que dar um tapa de pelica. E muitas vezes você consegue fazer um crítico ficar com vergonha do que ele disse, que foi o caso que eu fiz com essa pessoa que disse que o meu óculos era enorme e desproporcional e eu acho que até ela falou ridículo. Eu disse para ela o seguinte, obrigada por ter gostado do meu conteúdo e eu desejo a você realmente que você tenha a mesma liberdade de usar aquilo que você gosta, porque eu gosto dos meus óculos vermelhos e eu vou continuar usando apesar da sua opinião. Então, assim, isso faz com que a pessoa se sinta até envergonhada e bota ela realmente no lugar dela. Porque, assim, quem eu sou para dar uma opinião sobre um óculos de alguém que eu não conheço, que eu nunca vi e que eu estou vendo ali um vídeo só? E aí, o que acontece? O que aconteceu nesse caso específico? A pessoa, foi uma mulher, ela foi lá e disse, nossa, como eu fui tola mesmo, realmente você tem toda a razão, você pode usar o óculos que você quiser. Eu disse, ó, obrigada, né? Obrigada por você me deixar usar o óculos que eu quiser, né? Olha que lindo! Então, assim, a gente tem que, com os críticos, primeiro chamar na xinxa. Então, você chama ele na xinxa e diz, oi, olha só, ok, aqui é o meu perfil e não fica muito bom você vir aqui e fazer uma crítica ao meu trabalho, né? Ou fazer uma crítica pessoal. Aí, isso quando a conversa está iniciando. Ou então, quando a pessoa te chama de alguma coisa, né? E ela diz assim, ai, Rejane, como você está sendo idiota em ter essa opinião? Aí, você vai lá e diz, oi, eu estou sendo idiota por ter uma opinião diferente da sua? Hum, posso pensar a mesma coisa de você. Então, assim, você usar o humor e botar a pessoa no lugar dela, fazer a pessoa refletir de que talvez ela pode dar a opinião contrária dela, mas sem fazer uma crítica pessoal a você ou sem fazer uma crítica pessoal ao seu trabalho. Então, você pode responder, mas respire fundo, espere dois dias e agora faça uma técnica que o Ricardo Silva hoje me lembrou, me falou e eu vou passar para vocês. Leia muitos comentários agradáveis sobre o seu trabalho e depois você vai dar a resposta para a pessoa. Não é legal? Então, assim, vamos supor assim, você, normalmente, nosso cérebro, olha, vai ela falar de cérebro, disse que não ia falar de cérebro. Normalmente, a gente tem uma tendência a prestar atenção mais nas críticas do que aos elogios. Então, os elogios nos fazem bem, mas uma crítica é capaz de derrubar 200 elogios, né? Então, o que a gente faz? Se a gente for lá e responder esses nossos queridos, as pessoas queridas que falam com a gente, que não estão nos criticando e nem nos reiterizando, a gente vai entender, né? A gente vai contabilizar que a gente tem mais afetos do que desafetos. E, às vezes, o desafeto é só uma pessoa, né? Perto de um monte de gente que gostou de você, que gostou do que você escreveu, que gostou do seu vídeo, que é fã. Então, assim, vamos prestar atenção no que é fã, porque, gente, quem importa é quem gosta da gente. Quem não gosta da gente não faz tanta diferença que esteja na nossa rede. Então, se você vê que um crítico, ele critica você e depois critica de novo, critica de novo, ele não concorda e te dá adjetivos, assim, você precisa prestar atenção nessa pessoa, mas para talvez até ver se você não está ajudando ela a se reiterizar. Mas o que importa são as pessoas que gostam de você. Essa pessoa que não gosta, ela não importa. Ela não tem importância. Então, assim, eu sei que é difícil, né? Eu mesma acho difícil pensar assim. A gente fica muito puto, né? Porque a gente, pô, faz um vídeo, grava, edita, tem uma equipe toda por trás e tem uma pessoa que tem a cara de pau de ir ali e criticar de uma forma estúpida. É difícil. Mas a gente tem muita gente que gosta da gente e são essas pessoas que a gente tem que valorizar na nossa comunidade. Então, se a gente identificar um crítico, a gente procura reverter, procura reverter colocando ele no lugar dele sempre de uma forma educada. Agora, gente, eu vou falar do hater. O que a gente faz com o hater? Mas antes eu vou dizer uma coisa aqui. Tanto com o crítico como com o hater, existe uma técnica muito possível da gente resolver esse problema. E essa técnica chama-se pedir ajuda. Porque quando eu, a Luana, por exemplo, me pede ajuda para dar uma resposta para alguém que não foi agradável, eu vou pensar melhor que ela na resposta para a pessoa. Porque a gente está afetado. E quando eu estou afetada, eu peço ajuda da Sabrina, eu peço ajuda do Johnny. Porque aquilo que me afeta, eu tenho mais dificuldade de reagir de uma forma inteligente. Eu vou colocar uma reação emocional estrondosa e que pode ser desastrosa. Então, pedir ajuda, nem que seja para o marido, para alguém, o que eu respondo para essa pessoa. A gente ajuda muito os clientes. Nossa, a gente ajuda... Às vezes a gente nem vê um comentário e o cliente manda no WhatsApp. Ai, Regiane, falaram isso. O que eu faço? E a gente vai lá. Às vezes a gente vai lá e responde. E a gente responde muito melhor do que a pessoa. Porque a gente não é a pessoa. Então, a gente consegue deixar um pouquinho de lado essa emoção. Se a gente sentir o coração... O doutor Túlio está aqui, que é o meu cardiologista. Doutor Túlio, eu sinto uma reação fisiológica quando eu vejo aquele comentário negativo. Meu coração acelera. A minha boca seca. Eu começo a tremer as mãos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair dessa rede social. Eu tenho que ir lá, respirar, fazer outra coisa. Eu não... A última coisa que eu tenho que fazer é ir lá e responder nessa hora. Porque eu vou fazer uma merda. Então, assim, não é produtivo isso. Então, a gente tem que sair dali. E, se possível, se você tiver condições de pedir ajuda para alguém, se tiver alguém que gerencia, como a gente gerencia aqui para os clientes, quando a gente pede ajuda, que a gente vai fazer o que tiver que fazer. E pede ajuda para a pessoa que está do seu lado. Pede ajuda para um amigo. Pede ajuda para alguém que tenha rede social. E que, entendeu? E aí, conversa, debate antes de fazer. Porque se a gente está emocionalmente envolvido, afetado e brabo, a gente vai fazer merda. E eu já fiz muita merda. Eu já fiz, eu confesso. Já fiz. Já até mandei tomar lá naquele lugar, tá? Mas não é o que é útil. Não é útil isso. Eu juro para vocês que não é útil. Só que aí, se a gente tem um hater mesmo, aí a melhor coisa é bloquear essa pessoa, tá? Porque é a nossa comunidade, é os nossos amigos, o nosso perfil é como se fosse a nossa casa. E uma pessoa que se sente no direito de entrar na nossa casa e ser grosseiro e atacar a nossa personalidade, aí a gente tem que bloquear. Bom, o que eu faço nas minhas redes? Se alguém utiliza adjetivos, eu bloqueio. Então, já sabe. Se quiser falar comigo e tem opinião contrária, venha. Mas se me chamar de qualquer coisa, como outro dia eu bloqueei um rapaz que disse assim, Rejane, você não é honesta o suficiente. Opa, peraí. Não me conhece. Tá lá do outro lado do computador. Me chama de desonesta? Bloque, né? Porque essa pessoa não tem educação para receber os meus conteúdos. Essa pessoa não me interessa. Então, é isso que a gente tem que diferenciar. Se a pessoa tem um comportamento que você não aceitaria dentro da sua casa, bloqueie este ser humano. Porque esse ser humano ali do outro lado do computador só vai piorar. E você não tem interesse nessa pessoa. Você não quer que ela fique na sua rede social. Eu tenho uma opinião muito pessoal sobre pessoas que, quando vão argumentar com um determinado assunto, elas atacam o interlocutor. Isso, para mim, é uma deficiência de caráter. Então, assim, eu vou discutir a opinião contigo e eu te digo, como tu é idiota? Tu é imbecil? Gente, isso não é uma atitude de quem sabe argumentar. Quem sabe argumentar não xinga o interlocutor. Não desabona o interlocutor. Isso é feio, isso é pobre. É um comportamento pobre. E nas minhas redes eu não aceito esse tipo de coisa. Esse tipo de pessoa não me interessa. Quem não sabe diferenciar, construir uma ideia, trocar ideia sobre qualquer pensamento e tem que desabonar a pessoa com quem ela está discutindo, com quem ela está trocando ideia. Esse tipo de gente não me interessa. Então, assim, a gente tem que entender isso e aí a gente tem que bloquear. É o que eu faço, né? Claro, estou dizendo o que a gente faz e o que a gente faz aqui também para as redes dos nossos clientes. Então, quando a gente vê que alguém desabona o trabalho, a gente vai lá e desabona a pessoa, a gente vai lá e retira essa pessoa das redes, ok? Então, se vocês tiverem alguma pergunta antes de eu chamar alguém para entrar aqui, deixa eu ver se eu não falei de alguma coisa. Ah, tem uma coisa que a gente pode fazer lá no YouTube. Às vezes eu faço, porque no YouTube as coisas são um pouquinho diferentes. Ó, Luana, eu bloqueei sem dó na minha aula, na minha casa só entra quem é devido. Lá no YouTube eu tenho feito algumas coisas assim, ó. Eu tenho alguns comentários tão agressivos, né? Porque lá no YouTube as pessoas fazem esse tipo de coisa que às vezes eu deixo. Sabe por quê? Porque é tão feio. Mas aquilo ficou tão feio que parece que merece. As outras pessoas merecem ver aquilo como uma lição, entendeu? Esses dias uma pessoa me xingou. Eu acho que ele falou, puta que pariu. Cara, xingou assim. Eu entrei aqui para pegar uma dica de como vender e você não falou nada daquilo que eu queria. Negócio assim, entendeu? Aí eu disse para ele, olha, a dica que eu dou para te vender mais é talvez você seja educado, porque ninguém vai querer comprar de uma pessoa estúpida como você. Eu deixei esse comentário e a minha resposta lá, que é porque às vezes as pessoas precisam se identificar com esse tipo de comportamento e elas precisam ver como é feio para que talvez elas não façam, né? Então essa foi a minha resposta. E na verdade, sabe o que aconteceu com esse comentário específico? Um monte de gente foi lá me defender. Então eu também deixei ali, né? Para a gente, porque também é bom a gente ser defendida é gostoso, a gente se sente amada. E aí muita gente assim que frequenta o meu canal foi lá e falou e tal, então eu deixei. Então para isso às vezes serve. Mas veja bem que tem que ter uma estratégia, né? A gente tem que estar bem focado. E por falar em estratégia, vamos voltar àquele assunto, né? De que o mais importante para a gente estar nas redes sociais é ter uma estratégia e ter os objetivos. Porque a gente se alivia quando a gente sofre com o hater e a gente vai lá e revisa os nossos objetivos. O que eu estou fazendo aqui? Meu objetivo aqui é fazer tal coisa, é conseguir tal coisa. Meu objetivo aqui é fazer isso. E aí a gente pega e vê que diante do nosso objetivo essa pessoa não tem o mínimo significância. Então essa também é uma outra estratégia emocional da gente ter na manga e repensar o que eu estou fazendo aqui, né? Eu estou fazendo o meu trabalho, eu tenho esse objetivo para realizar, eu tenho essas pessoas que dependem de mim, então eu tenho que atingir esses objetivos porque também serão os objetivos dela. A gente se alivia e aí a gente reduz a pó esse sentimento aí de se importar com uma pessoa que realmente não tem educação e não teria que ter importância para a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí